Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 22 de abril, sábado, nós colocamos mais uma vez diante da Palavra de Deus que nos ilumina e que nos ensina, quer nos ensinar a fazer a vontade do Pai. O Evangelho é de São João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca e ficaram com medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, estamos diante dessa passagem onde Jesus não vai na barca com os discípulos. E ali eles acabam tendo que lidar com uma realidade de vento forte, de mar agitado. E como essas situações nos deixam fragilizados. Vento forte, mar agitado, na verdade é uma metáfora para tentar representar ali todas as situações difíceis que nós passamos. Todas as dificuldades que nós vamos enfrentar na vida, onde as coisas meio que saem do controle. Nós não temos o domínio sobre o mar agitado. Nós não temos o domínio sobre o vento forte. E aí nessas situações a gente precisa ter ali força para enfrentar tais situações. Mas aí Jesus aparece. Aparece andando sobre as águas. Aqui é bem resumidinho no Evangelho de São João. E eles ficam com medo. No outro Evangelho a gente vai ver que eles pensam que é um fantasma. E ali Jesus fala, sou eu. E aí o que eles fazem? Querem imediatamente recolher Jesus. É esse querer colocar Jesus na barca para que o mar fique novamente tranquilo. Para que o vento cesse. Então é interessante essa questão de ficar assustado com Jesus. De acreditar que ele é um fantasma. Porque nos momentos de tempestade às vezes a gente não consegue ver Jesus. Jesus que se apresenta ali. Nos momentos de tempestade parece que a gente está tão envolto daquilo que está acontecendo, do problema. Seja com o filho, seja com o casamento, seja financeiro. Tantas coisas, tantas coisas. Seja uma enfermidade. A gente não consegue ver Jesus. Mas Jesus está ali. Na hora que eles querem recolher Jesus para dentro do barco. Eles já chegaram no destino. E é interessante porque na outra passagem. Recolhem Jesus dentro do barco. A tempestade cessa. Lógico que a outra é muito mais completinha. No sentido de que eles vão... Pedro pede. Diz se foi ele. Então que ele vá ao encontro. Mas eu nem vou entrar nesse detalhe. Porque não é de hoje. Mas assim. Quando Jesus está junto deles. A tranquilidade reina. E eu preciso acreditar nisso. Vou passar por tribulações? Vou passar por tempestades? Vou. Mas se eu tenho Jesus perto de mim. Em algum momento. A paz vai reinar. O bem vai prevalecer. A dor vai acabar. Não existe tempestade que seja eterna. Não existe sofrimento que seja eterno. Tenha certeza disso. Creia nisso. E hoje a palavra está dizendo. Tenha força. Nas tempestades da sua vida. Olhe bem. Jesus vai se apresentar diante de você. O que você precisa fazer. É acolhê-lo. E quando você acolher. A paz vai reinar. Novamente. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.